Sou grato a Deus pelo dia do amor e por você existir No alvorecer você está junto a mim e eu olho pra vida a sorrir Oh carinho, ternura vou dedicar pra todos sempre te quero amar Sou grato a Deus pelo dia do amor, dia feliz, dia feliz, dia feliz Assim Sou grato a Deus nesta linda união, eu e você em amor Oh que sonhei, tão real se tornou e tão feliz sim eu sou Oh nas alegrias, tristezas também a cada dia mais quero te amar Sou grato a Deus que dia feliz, eu sou feliz, eu sou feliz, eu sou feliz assim Sou grato a Deus 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 Obrigado.